E a polícia de Pernambuco investiga uma policial militar que foi flagrada dando um tapa no rosto de uma mulher na cidade de Vitória do Santo Antão. A agressão teria acontecido depois que a PM viu as marcas de espancamento no corpo de uma criança de 11 anos, filha dessa mulher. É a Camila Tícia que tem os detalhes pra gente. Oi Camila, conta mais pra gente sobre essa história que tá rolando por aí. Muito boa tarde pra você. Olá novamente pra todo mundo. Débora, boa tarde a você e a todos que estão com a gente neste domingo. Pois é, inclusive a mãe dessa criança de 11 anos se negou a prestar socorro à própria filha, segundo testemunhas. Ela foi presa por agressão. Esse caso aconteceu na última sexta-feira, como você disse, no interior de Pernambuco. E ganhou bastante repercussão também nas redes sociais. Com diversas lesões, a menina foi socorrida pelos vizinhos que também, claro, acabaram chamando também a polícia. E aí, nessa abordagem que aconteceu na frente da unidade hospitalar, foi uma abordagem, digamos assim, truculenta. As pessoas filmaram a PM, agredindo também a mãe que é acusada aí dessa agressão contra essa menor, a própria filha de 11 anos. E aí, o vídeo obtido pela CNN mostra exatamente o momento que a policial questiona, diante dos hematomas no corpo da menina, se tinha sido aquela mulher, a mãe dela, que tinha provocado todos aqueles ferimentos, questionando. A PM também chega a dar um tapa no rosto da mulher. Em seguida, também, o hospital, a unidade hospitalar, respondeu à CNN, que chegou a chamar o Conselho Tutelar. O Conselho também respondeu que esse caso segue sob responsabilidade do Centro de Assistência Familiar, em segredo de justiça, para preservar a menor, e que ela foi levada para um local que ela se sinta bem e segura, mesmo diante de toda essa situação. Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco afirmou que o comando do batalhão abriu uma investigação para apurar as circunstâncias dessa abordagem policial e tomar aí todas as providências necessárias com a PM, também com a mãe dessa menina. Débora, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Camila. A gente vai seguindo por aqui.